Bom, pra você que sempre quis saber como que é a Câmera dos Deputados, essa aqui é a Câmera dos Deputados, né? Que, aliás, eu já aproveito pra agradecer todos vocês que compartilharam os meus vídeos aí nos últimos dias, nos últimos meses, que se inscreveram, que deixaram o sininho, porque todo o equipamento, né, todo o dinheiro, aliás, arrecadado com os vídeos é revertido pra uma ONG, né, que faz caridade, né, que é a casa do memeiro carente, que, no caso, são os meus memeiros que utilizam dinheiro privado do YouTube, vejam só, não utiliza o cotão pra comprar equipamentos ou pra alugar equipamentos, utiliza o dinheiro privado que vocês mesmos aí garantem com a audiência de vocês pra esse tipo de equipamento. Nós começamos ali, bem no comecinho do canal, que vocês devem lembrar, que eu tava nos vídeos tosco, era... Aqui tosco nada, tosco porque os meus memeiros falaram que era tosco, mas eu ainda acho muito bons. Que era esse equipamento aqui. E agora, ó, nós temos um tripézão, tem lapela também, a lapela tá aqui ou não? Não tá aqui, tá lá na outra sala, mas essa aqui é a Câmera dos Deputados, como você nunca viu. E aí, ó, Obrigado.